Nova História Just like her mother, Galena, she was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father, Zinbel, told her she was evil, tainted by the sin of her mother. Tormented and afraid, she retreated from the world. Until love broke through like the rays of a new dawn. In Dillion's acceptance, she could live again. He gave light to her mind and freed a warrior from her body. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. And when the plague came to her land, the people blamed Senua. She took her darkness with her, banishing herself to the wilds. So she was not there when the Northmen massacred her people and sacrificed Dillion to the god of hell. Senua's torment was so deep that the world around her fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, and vowed to go to hell herself to save him. Through mist-shrouded horrors, she fought to find the secret path that would lead her to the very gates of hell. Senua had to fight the gods that guarded these paths and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Only conquest could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela. Face to face with defeat. Once again, Senua was engulfed in darkness. Lost in a maze of misery and confusion. Until Dillion's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind, and soul. She pressed deeper into the underworld, resisting its grasping hands and deafening cries. Until she found her prize. Before the guardian of hell's gates. Senua released her rage. A fury that could not be stopped. Not by savage jaws. Not by waves of warriors. Not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Senua begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made. And burdens cast away. Senua's fate was never in the hands of the gods. But in her own. Only she could choose, out of love, to live, to go on, and to take us with her. Foda. Essa é a história do primeiro jogo, basicamente. Miozinho, obrigado pelo follow. Foi mal não ter lido. Eu tava tendo que prestar atenção aqui, né? Não dá pra falar no meio da peticina. Viu que quebra a minha imersão. Mas obrigada pelo follow, viu, Miozinho? Esse aqui é o Hellblade 2. Vamos começar. Vamos saber como é agora. Eu nem vi os controles, ó. Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved. Dead now. But no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. I'm alone. She will forge a purpose from the death. Make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives. Of everything that makes us who we are, beating and finding, taking us as slaves. As we know. These Northmen sail under a blood-red side. And one among them they call, Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. But plants can drift off course. It begins as it ends. Alone in the dark is another game. Alone in the dark is another game. Alone in the dark is another game. Lay dead. Dean, lead her fight. Want to die. Oh God, please, God. Don't die, don't die, don't die. Hans, go breathe, man. Don't drown. Don't drown, don'tان. Get off me, get off me. Get off me. Jeremy can't really let him drown you. Go, keep going. No, don't go. Não, não, não. Ok? Um momento, olha aqui. Vamos, lá. Vamos, go. Vamos, vamos. Não, não! Onde está ele? 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 gå debia. Onde está ele? Onde está o daughter? Ele vai sobreviver. Corrivan, pulmon. Corriva! Ele está ficando. Ele está ficando muito bem. Ele está ficando muito bem. Você letra, você letra, você letra de lado, Chris. Não deixe anymore. Sabe, não. Eita, caralho, eita, eita... Que porra! Meu Deus, que porra de como isso... Eita, caralho, 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 caralho, Ela está morta. Ela está tão cansada. Ela vai sair. Não! Cuidado, Senua! Come on. Come on. Come on. Don't listen. Don't listen to me. Do you mind? Coward! Why have we come here? Stupid! Come on! Climb! She's too exhausted. Too exhausted? It's too much. Don't look down. Don't let the fear get to you. There's no more respect. Do you mind? She's too scared. No. No. Help! Help! The�ando... They follow us. Everywhere, they won't let us begin. Ela não pode faltar. As vozes trazem ela para o lado. As pessoas que não vivem. As pessoas que não conseguem salvar. Ela pode ouvir eles chamarem. As vidas que foram roubadas por os Northmen. Ela os carrega com ela sempre. Ela nao está bom, está alto. O prêmio é alto pra caralho. Ela está cansada para tudo e todo o mundo." You should not have come here, child. As suas esperanças sempre foram permitidas a falhar Tudo isso Só para morrer entre os estrangeiros Você... Por que você voltou? Você pensou que você deixou ela por trás? Eu estou sempre aqui Eu não vou ouvir você A voz pensou que deixou ela no passado Nossa, mano, a sensibilidade está muito alta, mas eu não quero mexer ainda Eu não sou patética, meu Deus Meu Deus Caralho, mano Quatro Ah, tem uma história que ia ser contada Do not forget my story, Senua I am with you still Out of hell you have come And now find yourself in Midgard The world of men Do not think it any less dangerous for that Your path has taken you far from home Across the boundless sea And you must go on to the heart of this place To the heart of man You have seen You have seen how the northmen journey out to conquer And this Is one of their lands As icy dark as Niflhine Yet as fiery as Muspel It has not long been claimed And they try still to tame it And they try still to tame it And they try still to tame it But shame And enslave Follow him, but be careful They will kill you this time Like they did to her On the cliff You were too weak to help Follow him Be ready to fight She is a warrior A warrior with no sword No warrior She came here with nothing What the good are you to anyone Será que eu tenho que tomar cuidado mesmo Ou é só beijo isso ai Não sei Stop Don't let him see me We can't You want to go Slowly, slowly, slowly Don't let him 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 die 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 Lembra por que veio aqui? Ela veio aqui por um motivo. Porque agora ela não sabe o que fazer. Você não sabe onde irá. O plano está em paz. Ela está perdida. A morte. 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 Eu tenho que ajudar. A morte. Você pensava que você podia parar isso. Mas você tinha perdido seu mar. A morte. A morte. Torei. A morte. Just like your hopes. Você não precisa ouvir ele. Você sabe isso, Nara. Você sabe melhor. Find a survivor. Ele está tentando te ajudar. Você precisa ajudar os survivors. Você quer salvar eles. Eles já estão mortos. O último. Não. Listen to ele. Listen to nós, não to ele. Você é um lixo. O bom desse jogo é que ninguém cala a boca. Então eu posso ficar quieta para sempre. Vai estar sempre tendo alguém falando por mim. Me perdi. Me perdi. Agora que todo mundo calou a boca, eu vou... Controles. Não, não é controles. Jogabilidade? Não, é controles sim. Mano, eu juro para vocês que em algum lugar eu vi sensibilidade. 30. Eu acho que assim está bom. Mas parecia que eu estava jogando a 30 FPS. Não sei para onde ir. Foi dali que eu vim, né? Caralho. Por que eu não passo ali por entre essas pedras? Caralho, um homem. E aí? Ah, o cara... Ixi. Caralho, são os dias caíram ali. Putz. Putz. Bicho. Acho que eu tenho que vir aqui no corpo, né? Nos corpos aqui, né? Ou não, eu só posso Eu já tô perdida Acho que eu já tô perdida, viu Vozes, o que eu tenho que fazer? Diz pra mim Achei Você é perdida, também Você deve encontrar uma maneira de fora Como a perdida pode encontrar alguém? Não, 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 não Você falha eles Não, 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 não Eles são mortos Como você mora Eu não posso Eu não posso Você não pode ouvir eles, Senua? Você não pode ouvir isso? Eu posso ouvir eles Achei, porra Achei, porra Achei, porra O que é isso? O que é isso? É isso? Eu preciso encontrar um recurso de antiga. O que é isso? O que é isso? Eu sou um filho, filho! O que é isso? O que é isso? Eles seguem a nós, Simmour. Jogando, lutando, lutando. Você não pode salvar eles, mas você pode salvar os salvadores. Certo. Não se escuta os mortos. Só move on. Find os salvadores. O que você está fazendo? Stop! Please, help! Sabe? Help! Não há nada que você pode fazer. Você vê os homens, Simmour? A lua eles coloca para mostrar você como você perde. Olha aqui! Olha lá, Simmour. O que é o que é o novo Aeon? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Vai Lorena. Não, não. Ninguém. A Côha. Fique... 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 Outra. Tinha uma escola para mal vida. A Côha! A porra! Fiquei mole! Puta que pariu! Como que bloqueia? Estou tentando! Então, eu estou tentando! 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 Você mandou um promenso! Quase! Ai, caralho! Porra, que susto! Tá muito alto, caralho. Pô, mas é o mês que vem, hein? Isso aqui foi sacanagem. Mano, será que esse jogo é o mesmo sistema que o outro lá, velho? Se eu morrer uma cacetada de vezes, eu vou ter que refazer o jogo tudo de novo, né? Ela não tá mais com as sombras. O que vai ser agora, Mano, será? Estou muito loucada. Ela pensou que ela seria o herói, mas todos os mortos estão mortos. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Todos os mortos foram deixados. Você não conseguiu. Mas você não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Mas você não conseguiu. Não! 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 Mas você não conseguiu. Você não conseguiu. Não vou pegar. Não. Mas às vezes. Não. Vamos logo. Vamos. Ir da você irá. Vamos. Vamos. Para me. Vamos. Mildes. Não, 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 não. Caralho, mano, eu não sei Mano, eu não sei o que tem que Lá da puta Como que bloqueia? Eu não sei Meu Deus, o que é isso? Não enxerga, eu não enxerga Eu não preciso apertar a esquiva duas vezes, no outro jogo era assim, mano Se eu apertar duas vezes, eu... Eu rolo, se eu apertar duas vezes, eu rolo Ah, escuridão de novo não, mano Caralho, muito foda, mano, o jogo tá muito lindo, que porra é essa? Ah, eu tô pronta também, né, vambora, porra Ah, eu vou impedir você Ah, eu vou impedir você Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, será? Não sei O que é que esse vermelho significa? Ele é bravo, ele é bravo Mas eu sou mágico, caralho Porra, Senna, vambora, velho Você pode somar esse Será que eu tenho que morrer? Ou não? Não sei Caralho, o cara não desiste nunca Eu também não, né, velho Porra, Senna, ano de treinamento, caralho Ele roubou minha espada, eu arrumo um bala Você tá pra saber, senna, você tá sentando em Certo? Você está pronto para lutar? Peguei! Não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. Cagada, completamente cagada. Oh, ele valeu a 1, hein? Como foi que eu voltei para cá? Eu acho que eu tenho que ir lá para aquele lugar lá, não é não? É aqui? É aqui. É para cá, com certeza. Não dá para subir aqui. Eu realmente tenho que dar aquela puta volta lá para subir lá. Agora vai. Não é? Não é por aqui? É? 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 Oh, nois. The mirror, Senua. It will help you fight your memories. You have to take it. Keep it with you. My mirror. It will help you get through this. It will. Listen. The burning. Do you remember me, Senua? They're coming. Smoke. I got your little sword in me. Help me. The Northmen are coming, Senua. They are coming for you. Remember what they did to you. How your village. Remember what happened. Get him with the power of the sun. Orra. Orra. If you are alive, I'm killin' you. Focus. Ready? Do you mind you? Thank you. Freeze. Focus. Fight us. Mano É incrível, eu sempre tomo esse dano, né Demônio Quebrei, quebrou os espelhos Eu também Mentira, eu não lembro Eu não lembro Você tentou fugir, não? Ela não pode esquecer Você nunca esquece Você pensou que você fugiu? Não Você pensou que você deixou isso em escondido Dillian Dillian, você é Dillian Ele, lindo, Dillian Ele, ele Mas você nunca vai ser livre de isso Isso é dor Isso é o sufrimento Quanto mais longe você irá Isso vai te manter sempre em escuro É a única maneira Take sua escuridão com você, é sua Be em controle Você nunca vai deixar seu passado De lado Ele te cria. Você vai morrer na memória de Deus. Ela será perdida em desculpa por sempre. Eu trago ela comigo. Não vou guardar ela. Ela me leva para frente. Ela não pode esquecer. É uma promessa. Não é uma prisão. Tenha perto. Não deixe o passado parar você. Não deixe me levar você. Seu destino espera. Veja. Não está acontecendo. Foda. Foda pra caralho. Não vai perder. Ela não vai perder. Ela não vai perder. Não vai deixar ela desligar. Como a luz. Ah, é pra cá. Tava seguindo o AD errado. Tava seguindo... Na verdade não era pra cá não, mano. Eu caí na beijo também. Foda. Pô, mas não é pra cá também não, ué. Aqui tá... Tem espinhos. Foda-se. Ah, tá aqui. Nem vi. Lembrar do que, menino? A pessoa... Meu Deus. A atriz que faz essas vozes é a mesma... É a mesma que a Senua, né? Ela faz todas as vozes, né? Na cabeça. Pois são dubladuras diferentes. Não tem problema não. Eu acho que eu sou... Sou profissional em achar segredos. Light. Ah, aquela light ali? Calma aí, calma aí. Focas, aonde caralho? Focou nessa light aqui? Ah, nossa. Era um rosto, mano. Ah, tá. Nossa. Eu não consigo ver mais. Focas, aonde caralho? Focas, aonde caralho? Focas, aonde caralho? Legal. 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 Da hora, da hora, mano. Legal, legal. Mano, acho que no outro jogo eu só vi um bagulho com o rosto, mano. Eu não vi mais nada. Nunca mais. É isso aí, mano. Mou. She knows what it's like to fear As a child Scared of the night Her mother's soft voice calmed her But now She's alone And there's more To fear than just the darkness There are ghosts That walk in the noonday sun Monsters that climb out From under the bed Some shadows Nossa, esse lugar aqui pesou, viu? Puta que pariu. Ai, as vozes não. Vão, continua. Vão, continua. Vão, continua. Vão, continua. Vão, continua. O que isso significa? Isso significa? É terrível. É tão lindo. Você não pode sentir o que está aqui. É tão lindo. Tô com vontade de mijar. Tô com vontade de fazer um pipis. Um pipis. Um pipis. Eu vou te matar. Eles vão nos matar. Não, não. 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 Caralho, que terror homem. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Puta, putz, 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 putz Tá muito alto. Meu Deus. Ó, me defende. Acabou, porra, essa música tava foda pra caralho, velho. O que ele vai fazer? Meu Deus. Quem é você, irmão? Ele está morto. Ele está morto. Ela está chegando. Ele está chegando. Ela pode sentir isso. Algo do outro mundo está chegando. Agora! 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 Ah! 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 Ah, agora já está! Caralho, deu até 6 horas da manhã. Ai menino, calma ai, mano, vou dar um mijão, tava com frio, dá um pulinho no inferno, no inferno, dá um pulinho no inferno aqui ó, que todo mundo acabou já, acabou, acabou tudo. Faz entretenimento ai, eu vou dar um mijão.